Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui na EldaDragon, eu sou o Tobranc e está assistindo mais um vídeo de Magic vídeo eu tô com fonezinho nova botando outro fone reserva aqui é que eu também complicadinho esse aqui está novinho em folha é tão caro assim também foi hoje bom ter um reserva e cara começa esse vídeo dizendo o seguinte cara eu acho que esse país está muito complicado geralmente é muito difícil falar em democracia num país em que o Ministério Público está caçando comediante eu tô bem chateado com a situação aí do Léo Lynch primeiro porque eu vejo que é uma caçada ideológica o cara enfim a é o humor dele é cara não tem essa assim primeiro muito das piadas dele do que acontece são tiradas de contexto e olha é a coisa mais idiota no mundo para mim se você que tem mais a gente babaca que fica correndo atrás o que o comediante vai falar ou não mas fica passando pano para corrupção para um monte de coisas bizarras no nosso país é eu nesse a gente saiu de um de um governo em que a democracia foi atacado entrou em outro governo em que a democracia não existe a realidade é essa meu amigo a realidade é que está vivendo um momento sombrio nesse país e eu acho um absurdo em que a gente veja um órgão público perseguindo político enquanto coisas pesadas acontecem não são resolvidas e aproveitando abrindo parênteses aí para a galera que tá na naquela dúvida em relação à pele 2630 eu tenho falado para todo mundo tanto no meu na minhas redes sociais de fazer o que cara entra no site do governo lá do planalto no caso né veja o projeto de lei com seus próprios olhos só que o seguinte tem o texto inicial e tem aquele monte de ementa que são mais de 150 a sacanagem a sacanagem tá tá nas ementas o projeto de lei o texto inicial nem assim tem os problemas claro mas eu acho que vocês vou te botar um pouco preocupado nesse microfone tá forte tá estourando aí vocês deveriam refletir o seguinte por que que uma certa classe política em uma instituição de mídia a gente sabe que tá longe de ser é transparente tem interesse de ser votado isso com urgência se você olhar as coisas ementas a resposta tá lá entendeu a pessoa mas é e pl da fake news ou eu a não pl da censura na minha opinião esse pl não tem nada a ver com fake news e nem com censura ele é o pl de só mais uma lei que vai ser usada para escoar dinheiro público e de forma indevida esse que é o problema essa que é a realidade político isso que eu acho que as pessoas querem aprender político ele não tá nem aí com o teu lado com a ideologia nem coisa nenhuma então você tá igual você um idiota defendendo o cara lá na direita ou o cara da esquerda ele só tão interessado em uma coisa no meter a mão no nosso dinheiro é a guerra tinha que ser eles contra nós não aí fica um monte de babaca de brasileiro puxando saco o dinheiro desses caras não vai mudar enquanto continuar assim entendeu não interessa o cara extrema-direita cara extrema-esquerda eles só tão pensando na forma mais fácil de ganhar dinheiro desviando dinheiro de vamos assim vou completar o interesse deles pessoais e é isso aí e já começa esse vídeo eu tô voltando com pistola com tudo você vê que a minha voz ainda não tá perfeita mas felizmente tá melhorando eu fui no médico segunda-feira por isso que eu não fui fiz vídeo nenhum nem ontem nem segunda que eu tô com infecção brava na garganta de sair sangue e tudo mais a hoje foi o primeiro dia que parou que não teve mas eu tô tomando os remédios e tal tendo que dar conservar e falar em coisas que a gente quer que o nosso país é o seguinte se ou você comete um crime direito ou você vai preso não é porque você cometeu crime é porque seu incompetente que não é capaz de cometer um crime pesado entendeu então é assim que funciona coisas da possível e aí olha só você aí que ele tá comprando que já comprou teu seu material de seus anéis eu só fosse você ficava preocupado eu tentaria se certificar se realmente teu lojista que você comprou o produto vai ter o material a amar notícia é o seguinte meu irmão tem lojista aí quem sabe não posso falar o nome mas que já vendeu muitas e muitas unidades de material de seu dos anéis e ele não vai ter para entregar porque existem duas distribuidoras aqui no brasil uma o que você pede você se você reservar você paga você recebe a quantidade a outra trabalho igual devia você não se pede lá quantos tu quer e aí depois ela te disse vai ter ou não e aí teve eu tenho mais de uma loja uma em particular me chamou a atenção de passar até frente e tudo mais tô sabendo que a situação esse brabo que o sujeito vendeu mais de centenas do material ele vai receber quase nada o que obviamente ele foi primeiro ele ele tomou barrigada na coquinha que não pediu material antes né não se organizou para garantir a cota dele foi na outra na galápagos que você pode se tiver um produto venda muito você pode ter certeza vai ter corte cara foi lá e tomou na tarraqueta e a gente nem sabe se é o wizard vai fazer segunda remessa e você pode ter certeza remessa sempre menor e a segunda arremessa é mais cara e aí que tem se tem aquela galera né que gosta de vender sem ver o resultado final disso né porque aí o cara não tem margem uma venda que der ruim já dá prejuízo na operação inteira ano passado a gente teve isso com uma loja e até hoje você entra lá na reclamação no facebook você vê que os caras continua dando problema até hoje e agora vai ter mais loja entrando nesse hall aí é esse hall lamentável e cara isso não pode continuar e do jeito que tá eu vou falar para vocês preparem-se porque julho que aí vai ter passado o lançamento da coleção dos seus anéis vai ter muita gente enchendo o um saco no facebook que não recebeu o produto que ele pagou e isso depois a gente cansar de avisar que vai dar problema eu acho o seguinte você fez a compra se você é um desse tá assistindo o vídeo fez a compra pergunta para o cara já se resguarda da loja se você vai receber o material com certeza é porque tem loja que não vai entregar isso é certo tô falando sério a gente tá sabendo que vai dar merda vai dar uma m muito grande e olha meus padrinhos são testemunha até que se manifestassem aqui no vídeo no comentário eu não avisei uma semana antes da tinha material no estoque da coquinha que esse material ia acabar ia ter loja vendendo sem ter que que não falei isso falei pra eles ó eu tô fazendo a migração do meu cnpj não vou vender senhor dos anéis comprem antes que esgote que vai esgotar eles estão sabendo tanto é que tem padrinho comprou material fazia de outras lojas e tal tudo bem eles e meus padrinhos estão sabendo disso e tem loja dizendo que não sabia que o material acabar tá entendendo a situação eu não pra mim não tem justificativo cara que trabalha com aquilo e não me vem dizer não mas eu trabalho na realidade em outro lugar e a minha loja só meu negócio roda irmão se você assumiu o compromisso de vender um produto de você tem uma loja você tem que tá por dentro do que tá acontecendo com cada produto que você tá vendendo o outro tá brincando com a expectativa com com os desejos com forma geral você tá brincando com cabeça e o dinheiro de pessoa das outras pessoas isso não se faz e vai ser grave e outra coisa eu espero que a lojas que façam essa besteira pelo menos devolva o dinheiro logo para os clientes porque a gente tem aí o caso de muita loja que até hoje não devolveu a grana e pô isso é isso assim isso atrapalha não só o consumidor final mas atrapalha as lojas concorrentes fazem direito que aí o aí monte de gente deixa de ser consumidor de fazer parte da comunidade porque perde a confiança e gente não é muita muita loja o problema que basta aí uma duas três lojas venderem além da cota com preço que não é verdadeiro do produto para arruinar o mercado e o que a gente está vendo é vai ser algo assim é catastrófico catastrófico tá então não mosca já verifica com o teu lojista está garantido meia se o cara tá enrolado de repente já vê com cara de você ter o estou no teu dinheiro evita dor de cabeça porque agora ainda dá por de repente você conseguir resolver rápida e pegar o dinheiro de volta de repente comprar numa loja que tem efetivamente o produto você paga um pouco mais caro do que de repente olha só a eu vou ficar esperando dane isso aí e não recebeu o teu produto é mesmo recebido o dinheiro não vai ter o produto para tu pegar ou se tiver vai sair muito mais caro do que tá agora a situação é complexa gente é complexa bem então fica aí o recado dobrão voltando pistola com esse país de de lixo entendeu aí com essa situação que tá acontecendo no nosso mercado do médio que aí por conta de pessoas que não não presta atenção no papel que elas representam na comunidade está isso aí galera até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri